Bem-vindo ao primeiro live Otaku! Fala aí, olha aí os bonecos já tão caídos, pô! Eu esqueci a fala, cara! A gente vai falar sobre preconceito nas redes sociais Isso aí, preconceito contra você que também é Otaku Você que também é cosplay Você que também curte videogame Você que em vez de ficar fazendo nada em casa Você vai atrás da sua fantasia Aí galerinha, é o seguinte Esse aqui é um programa pra vocês Não exatamente pra detonar a galera Mas é pra falar sobre você que é novo Você que está entrando por aí no mundo Otaku O mundo do cosplay, o mundo dos videogames Você que é veterano Você também que é veterano Vamos aprender mais de vocês Porque vocês vão aprender com a gente Mas vocês também vão aprender alguma coisa com a gente Vamos falar sobre os eventos Como no nosso primeiro programa A gente ainda vai... Vamos ajeitar tudo Vocês podem dizer que está tudo improvisado O nosso cenário é uma pôsteria Estamos dentro do quarto Um quarto... Pôster também é de papelão Mas tudo bem É roubado da locadora E o nosso cameraman não está aqui Você está falando do telefone com a sua gata? Não sei Agora ele chega Bom, gente A gente vai falar sobre vários assuntos Relacionados mais ao pessoal aqui de Manaus Cosplays, videogames, eventos Não que a gente não vá falar do pessoal de fora Só que a gente vai se voltar a falar do pessoal daqui do Amazon Redes sociais Facebook Orkut Para o pessoal que ainda está velho É o melhor lugar para você ouvir críticas E... Detonação sobre o seu personagem E sobre outros personagens No Twitter Até no Facebook Você vê comentários de pessoas Sem noção Sem noção Que não são Otaku Não conhecem Nunca chegaram perto Para saber Não sou Otaku Ou... Que são Otakos e ficam criticando mesmo assim Como o meu vovô falava Existe Judas em qualquer canto, cara Verdade O que a gente vai falar hoje vai ser sobre Preconceito Otaku Nas redes de Facebook Ouvimos e vemos Vários comentários sobre que Carnaval É... Para gente normal aí Aí já para o pessoal Otaku Não é normal Pois é... Eu também fiquei muito... Não é normal A gente não é normal É normal uma pessoa Eu fiquei meio que anormal com essa situação, cara Não entendi Quer dizer que a gente... É que alguém que fica semi nu pode ser normal E a gente que fica todo bonito Que a gente se inspire em um herói da nossa juventude Podemos ser anormais Não sei, né? Por causa que o pessoal do... Do carnaval Gosta muitas vezes de Dark Queen Não, cara O pessoal acha... Eles acham que Cosplay O que que eles pensam da gente? A gente pensa que a gente fica papai Que a gente não tem nada para fazer Somos burros vagabundo Somos burros Uma vez eu vim aí no... 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 No post... No post... No post... Que é esse post aí que vocês estão vendo agora Que... Como vocês podem ver os caras falam que a gente é burro, cara Que a gente é criança Pô, mas é a melhor coisa ser criança E por que que a gente é burro, pessoal? Por que a gente faz um cosplay, cara? Por que? Por que? Cara, pode fazer um cosplay Não é que a gente tenha falta de tempo Porque tem muito... Tem que ter muito trabalho Tem que ter muito gosto E acima de tudo Tem que ser muito inteligente Para fazer essas coisas Ainda mais ter o conhecimento próprio dos aninhos Porque tu não pode fazer um Superman Com a capa verde Pode crer Uma coisa que eu queria falar aqui, cara Que dinheiro você já foi o cosplay da primeira vez Não precisa ficar preocupado em seu cosplay ser perfeito Se você gostar Você faz E é por isso que existem os famosos Cosplay O que que é o cosplay, cara? É... Por nossos próprios méritos Que a gente faz o nosso próprio cosplay, né? A gente é o próprio costureiro A gente é o próprio cosmaker É assim mesmo no começo Mas... Com o tempo você vai aperfeiçoando Não precisa fazer aquele negócio Ah... Eu quero... Quero gastar... Deixa eu ver... Quinhentos reais Aí lá vai você desesperar seu pai Diz... Tudo... Seja automático Ou seja Seja automático Seja seu pai Seja seu sustento Você que vai pegar essa facada Não... Ainda mesmo assim o pessoal do... Ainda tem preconceito contra os cos pobres ainda Pois é... O cara não pode tá perfeito O cara não pode tá perfeito O cara não pode tá... Quem tu quer... Quem tu quer... Quem tu quer da gente A gente não tem dinheiro suficiente também Isso é uma coisa... Isso é uma coisa... Isso é uma coisa pra você Com WCS Isso é uma coisa que você O primeiro cosplay assim vai fazer Não tente agradar os outros Tente lhe agradar Isso Não vai lá Pô eu vou assim bonitão Porque os outros vão achar bacana Não vai assim Isso O que adianta os outros acharem legal Se você não tá achando legal Porque mesmo que seja perfeito Sempre vão falar mal de você Sempre Sempre Esse é o preconceito Dentro dos cosplays Dentro do pessoal otaku também Esse preconceito Preconceito tá em tudo que é lugar cara Então qualquer lugar que você for Você vai ser criticado Se você jogar videogame Não O cara aperta duas vezes quadrado em vez de uma Sempre vai ter uma dessas Né? Saca só Desse cosplay Desse amigo meu É cara Ele fez esse diamante aí Que você tá vendo Com papelão Com papelão Com papelão cara Ficou super 10 Eu vi o cara Ficou muito melhor do que Muito cosplay Que o pessoal passa meses e meses Guardando dinheiro e fazendo Cara Eu me lembro de um De um vincent Perfeito Que eu vi no No ajp Eu vou recordar desse vincent Aí também Ele durou acho que uns dois anos Dois anos Ou um ano Pra fazer esse cosplay Existe preconceito dentro E fora também Exatamente Pra aqueles que não é otaku Ainda mais nas redes sociais Do facebook Isso Sempre vai ter alguém Querendo ser melhor que você Presta atenção nisso Você não deve ligar pra isso Aquele cara que falou Não, faltou alguma coisa Beleza Você também não deve Lá pra pô Aquele cara já veio me criticando Leva como uma crítica construtiva Para melhorar o seu cosplay Como um filho da puta Que passa na frente da cama Obrigado 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 Falar com vocês em Cala a boca Cala a boca Deixa eu falar Estados Unidos O pessoal da Europa Veio em Manaus Vocês acham que a gente Tá no cipó ainda Cara Mas não é exatamente assim O mundo cosplay Não tá no cipó Cara A gente tá em alta tecnologia Já no mundo cosplay Tem cara que corta As veias lá Na apresentação de De mudiários Pra ajeitar As armaduras de ouro Dos outros Cara foi muito foda Tá doido Tem cara Que Pega aquelas bolas Assim que Que faz os raios Dentro E rola na boca Pra dar um shidori É cara Tem muita imaginação Tem muita imaginação Aí cara Despeça sua imaginação Tente fazer você O seu próprio cosplay Ah mas vai sair feio Mas vai sair feio Ah mas vai sair feio Ah mas vai sair feio Mas tem Você vai ver que no final Você pode descobrir um talento Em você E você vai ver que é muito divertido Você fazer o seu próprio cosplay Fazer E virar um cosmaker É isso aí Cosmaker seu Pode tá ruim Fazer o cosmaker Vou te falar Vou falar uma coisa Como Por que que é pra gente ser otaku A gente tem que não estudar Por que que a gente tem que ser burro Por que que eu tenho que Eu tenho que ser Eu tenho que ter Eu tenho que ser formado Em computação Eu não posso ser formado Em computação Pra ser otaku Por que Ele não pode ser formado Em enfermagem Fala a boca Caramba Porque 90% do nosso mundo otaku Não pode estar numa faculdade E você que não gosta não está Hum Você estando indo na balada gay Tu faz um cosplay Verdade No bloco das piranhas Eu vi várias mulheres maravilhas O pessoal fala Ah esse negócio de cosplay Até pra quem tá vendo o vídeo Não é cosplay Falando ah Negócio de cosplay Esse negócio é lezeira Manaus Fantasy Manaus Fantasy amigão Aquilo é um cosplay completo Aquilo ali É um anime jam Anime dreams gigante Ó você que não gosta mesmo de anime Você vive um anime Você vive um anime Carnaval Carnaval Halloween É Halloween É Halloween Deixa eu ver o que é mais Tem gente que se veste de papai noel Pra ganhar um Em 150 né A diária Ou então Tu acha que tu vai lá pro Manaus Fantasy Vestir tartaruga ninja Tu acha tartaruga ninja é o que? É um anime amigão O Mario O Mario O Mario já chegou a ser produzido em 1993 Uma projeção de anime dele Mas Ele é um jogo cara Ele não deixa de estar fora do nosso mundo Nosso mundo otaku Todo mundo pensa que A gente é Só vive na realidade do anime Cara A gente Não vive totalmente na realidade do anime Mas sim A gente vive com vocês A gente convive entre vocês A gente Vive com vocês no mundo real Cara Que você que não é otaku Fica Saindo para as festas Fica se drogando A gente usa esse nosso tempo Em vez de ficar indo pelo lado ruim A gente usa para fazer nosso cosplay A gente usa para se divertir Para voltar a ser criança Que não tem coisa melhor do que ser criança E a gente cuida do nosso corpo Porque cosplay É saúde Saúde cara É para chegar a um físico pelo menos do Capitão América É meio difícil Cara Deixa de fumar Deixa de beber Não toma bomba É Que é Malha Pode botar para malhar Come bem Dorme bem Dorme bem É isso ai É saúde também Porque sem estudar Tu não tem dinheiro Tu não tem trabalho Sem trabalho tu não tem dinheiro Sem dinheiro Tu não faz com as cosplays Como diria meu grande herói A Waze Você é um Judas traindo sua infância É isso ai Eu vou pegar um pouco um taco Você tem que anunciar se tu vai beber água Cara Tu pode beber água assim sem anunciar Pois é galera Estamos chegando no fim do nosso vídeo É Sentimos muito ai pela falta de estrutura do nosso estúdio Que é um quarto Mas é um estúdio Vai ser A gente vai crescer ai com o tempo É vamos crescer com o tempo Com a ajuda de vocês Não deixem de botar a sua opinião A sua crítica construtiva Que seja boa Por favor Nosso primeiro episódio É Por favor Ah é Se você não sabe o que é cosplay Assista o vídeo dos nórdicos E também tem muito outro vídeo por ai Com o diário de cosplay Que é o melhor também É um dos melhores Os dois melhores Os dois são os melhores A gente ta aqui Assista A gente ta aqui só pra Ser humilhado por ele Mas mesmo assim A gente ta aqui Porque a gente quer ajudar você Não Não to humilhado Pois é galera Estamos chegando no final Do nosso Web show Live Live Otaku Não se esqueça desse nome Cosplay Você pode ver os outros vídeos Que tem por ai Os nórdicos Os cosplay E pra saber também a vida De como é o cosplay O diário de cosplay Muito bom O trabalho que eles fizeram Muito bom Do Andy Também é bom Do Daniel E por favor não deixem de comentar Aqui em baixo O que vocês acharam do nosso vídeo Põe um críticas construtivas Tudo que a gente vai ler Ideias também Para o novo tempo Ideias A gente vai ler tudinho E vamos agitar Esse é o nosso primeiro vídeo Então ta tudo bagunçado Mas futuramente Vai ficar um vídeo bem legal Pra você curtir o que é o cosplay Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou do nosso vídeo Inscreva-se Ou se você está vendo esse vídeo No Facebook Clique em curtir E compartilhar também Pra divulgar o nosso vídeo Obrigado pela compreensão E humildade Até o próximo Até o próximo Tchau